Oi gente, acabei de chegar da academia e eu vim aqui dar uma dica pra vocês sobre depilação, tá? Vou tentar ser mais rápida possível, uma dica rapidinha, simples, pra acabar de vez com os pelos. Tá, pra quem me segue, né? Fala, Lu, mas você não fez depilação a laser? Deixa eu falar rapidinho, gente, sim, fiz depilação a laser, mas a depilação, eu fiz 10 sessões de depilação a laser, né? E tanto axilas, virilha, né? Só que depois que você... aí eu parei e meses depois os pelos voltam a nascer, tá? Então, daí eu tenho que fazer de novo pelo menos mais 5 sessões, ainda não fiz, tá? Vou fazer que dá preguiça pra fazer, mas por enquanto que eu não faço, os pelos voltaram. Claro que não voltam a nascer como antes, mas volta, um pelo ou outro nasce, começa a nascer falhado e mais fino, mas volta. E aí, tá, a dica é pra quem usa creme depilatório. Vou explicar, gente, é sério. Vai acabar com os pelos. Por quê? Pelo menos na minha pele, todas as vezes que eu uso creme depilatório, seja ele de qual marca for, seja ele qual for, me acontecem duas coisas. Porque aqui fala pra você deixar no máximo 3 minutos, eu acho, 2 ou 3 minutos. Mas todas as vezes que eu deixo exatamente esse tempo, não acontece que fica tudo falhado, não depila totalmente a região. Fica sempre uns pelos. E se eu deixo além do tempo, o que que acontece? Queima a pele. Queima. Queima a pele ou irrita, não sei, pra mim parece que é umas queimaduras. Mas fica toda ardendo a pele depois. Se eu deixo mais dos 3 minutos. Aí, né, a nega tem uns truques dela. Passei isso aqui antes da depilação. Antes. Antes. Pode ser de qualquer... Esse daqui é o de cânfora. Ela é um desodorante para os pés. Aquele antitranspirante para os pés, gente. Esse daqui tá antigo, paguei até 4 reais. Mas acho que agora já não é mais 4 reais, não. Ele é um spray. E aí, quando você passa esse spray, e sim, eu passo na região íntima. Passo ali na região da virilha, anos. Passo. Ele dá. Ele forma uma película na pele e dá um ardor, um frescor. Um frescor. E aí, eu venho e passo o creme depilatório. Gente, você pode deixar os minutos que você quiser. Não agride a pele. E depila tudo. Sai todo. Você fica lisinha. Lisinha. Sério. Podem fazer, podem testar. Mas não precisa deixar muito, não. Você pode passar e aí você vai deixar 5 minutos e 6 minutos e não vai ter o problema de queimação que a gente tem. Pelo menos na minha pele queima. Sem passar o... O... Esse aerosol aqui, tá? Desodorante para os pés. Tá? Pode ser de qualquer marca, gente. Eu tô com essa marca, mas vocês podem ser de qualquer marca. Esse daqui é da Topper. Mas pode ser a marca que vocês quiserem que tiver aí no... Na onde vocês comprarem. Acho que é Topper. Nem sei se é Topper. Acho que é. É Topper, né? Tá bem grande aí, gente. Mas pode ser qualquer marca. Não precisa ser essa, não. Importante que seja um aerosol. Esse é de... É canforado. Mas tem... Tem o azulzinho também. Tem o... Cor de abóbora. Pode passar antes. Porque eu acredito que todos eles têm essa... Essa função de dar esse frescor. Sabe? E aí você passa. Ele já faz essa película de proteção. Porque praticamente vai proteger a pele. E aí você vem com o creme depilatório que vai proteger a sua pele. Aí você fala... Você é louca, mas isso não dá pra usar nos pés. Ah, gente. E daí? É pé? Porque os pés é pele, né? Aí eu uso e não me deu problema. Não é a primeira vez que eu faço. Eu já faço há um bom tempo. Tanto que isso daqui já tá vazio. E... Pra mim deu super certo. Testem e vê se vocês gostam. Pode fazer também nas axilas. É que nas minhas axilas, na verdade, eu não preciso. Eu passo o creme depilatório nas axilas. Nas axilas, ele vai bem. Agora, quando é na região íntima, não me depila 100%, não. Não depila 100%. Fica sempre uns tufinhos aqui a colar. E se eu deixar maior parte do tempo, como eu já falei, né? Mas eu volto a repetir. Aí começa a queimar. Então, né? Não é tão eficaz. Nas axilas, é bem eficaz. Mas na região íntima, da virilha e anos, tem que ir passando isso antes. Ele cumpre exatamente o que promete. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que tenha sido útil aí pra vocês. Que usam, né? Esse tipo de método pra depilar. Quem não usa, compra e façam que vocês vão gostar. E é isso. Eu tô fazendo e tô gostando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar o joinha pra Lu. Que ajuda, né? Na divulgação do vídeo. E a Lu também fica feliz. Espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.